As chamadas fontes não pontuais de poluição no meio urbano são uma das mais importantes fontes que contribuem com a degradação dos corpos hídricos. Aqui nós estamos na margem do Lago Igapó 1, principal lago de Londrina, bonito, construído em 1959 pelo prefeito Fernando Sobrinho. E o Lago Igapó é vítima de todo tipo de agressão e de problemas ambientais, levando de conta que é a parte restante de uma bacia de contribuição de 60 bairros de Londrina e 8 bairros do município de Cambé. E aqui temos uma galeria de água pluvial que deságua diretamente no lago. Então primeiro que não há nenhum tipo de retenção, então todo lixo, todo resíduo acaba caindo diretamente, indo para o fundo ou flutuando aqui, especialmente durante as chuvas. Mas fora disso, uma outra importante fonte de contribuição, como fonte não pontual, são exatamente as lavagens. Então você pode ver que desce espuma, está descendo aqui bastante espuma. E ali você vê o fruto disso, esse volume de espuma que já está, que entra na água do lago, aqui por dentro dessa galeria. Então a espuma tem nutrientes, tem lavagem, normalmente se lava um quintal que tem animais, então vai ter coliformes fecais, vai ter fósforo, vai ter nitrogênio, contribui com a proliferação de alga, entre outras fontes de poluição. Então você vê aqui no nível do lago, essa espuma, provavelmente e certamente da lavagem de prédios, aqui na região. Então a lavagem desses edifícios e de imóveis e oficinas, enfim, isso cai nas galerias pluviais que atingem diretamente os lagos ou os rios que por sua vez acabam vindo também para os lagos urbanos. Precisamos repensar a cidade, precisamos mudar as regras, precisamos educar o povo, só assim conseguiremos preservar as nossas águas, especialmente as nossas águas do nosso belíssimo Lago Igapó, que tende a vir a ser um grande centro de lazer, de esportes náuticos e precisa do envolvimento de toda a comunidade para a sua preservação, especialmente por tratar-se de um lago formado pelo Ribeirão Cambezinho, o único ribeirão de classe 1 do município.